Muito bem, dona Mari, agora vamos dar um pulo em Campo Grande, nos estúdios da CBN com Gerson Vassoff. Que que é isso, rapaz? Casaco? Tá frio desse jeito aí em Campo Grande, meu amigo? Bom dia e qual que é o destaque aí na capital morena? Agora essa temperatura já aumentou um pouco, já está 22 graus aqui na capital, mas como eu disse para um bom corumbainse como eu, ainda está frio aqui e ainda estou de casaco. Vamos para então o destaque de hoje, que é na área de economia, falando sobre a economia aqui de Mato Grosso do Sul, viu? Pelo quatro meses seguido, o setor de serviços registra então um crescimento no volume de receitas. Esses dados são de pesquisa divulgada pelo IBGE, que foi feita então no mês de julho, tá? Mostrou que no mês de julho a alta do crescimento do setor de serviços foi de 12%. Das 31 atividades econômicas pesquisadas pelo IBGE, 21 registraram crescimento no comparativo anual, o maior índice para o mês de julho desde 2021. Segundo o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Campo Grande, Omar Alcar, o desempenho positivo pode estar relacionado com a abertura de postos de trabalho, não só aqui em Campo Grande, mas também em todo o estado. Com base nesses dados, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, revisou para cima sua previsão de crescimento no setor, que agora deverá atingir 2,4% de crescimento em 2024, com aumento de dois pontos percentuais em relação ao que estava previsto antes. De acordo com o economista da FEComércio, a Regiane Dedé, a expectativa para o segundo semestre aqui em Mato Grosso do Sul é ainda maior, puxada pelo setor de serviços para o turismo. Apesar do aumento das receitas, o crescimento dos preços continua pressionando o setor de serviços. Em julho, os preços do serviço subiram em média 0,75%, enquanto o IPCA geral variou de 0,38%. A inflação do serviço segue acima do índice geral, acumulando uma alta de 5% nos últimos dois meses, mas ainda abaixo dos 5,6% registrados até julho de 2023. Então, a gente vê aí uma boa comparação no crescimento do setor de serviços neste ano, comparado com os mesmos meses, com os primeiros seis meses do ano passado de 2023. E como eu disse, então, como a gente acompanhou também aqui em Campo Grande, a expectativa para o segundo semestre é ainda melhor aqui em Mato Grosso do Sul, para o setor de serviços, muito puxado pelo turismo também, Israel.